Questão 1 A equação de fotossíntese é tradicionalmente representada pela fórmula ACI Então, 6 moléculas de gás carbônico 6 de água Mais a luz do solo Fórmula glicose e gás carbônico Legal Com relação à fotossíntese e aos organismos que participam desse processo A cenário afirmativo correta Então pessoal, questões específicas Ele deu a fórmula da fotossíntese Não tem como ser mais objetivo que isso Beleza? Então vamos lá A fotossíntese é realizada somente pelos representantes do reino plantar E aí galera, o que vocês acham? Só o reino plantar e faz fotossíntese? Qual outro reino protista que faz fotossíntese também? Que é bem importante Quem é que lembra? Qual outro reino também faz, pessoal? Eu dei a dica Protista Quem é o principal protista que faz fotossíntese? Essa é fácil As águas Isso aí Boa, Clarinha Tá esperto isso aí Tá? Então é único somente? Gente, quando aparecer somente aqui vocês já ficam meio que de lado B B Os organismos que realizam fotossíntese possuem somente células procarióticas? Nossa senhora Gente, vamos lá Dos cinco reinos Quais são os cinco reinos? Vai Reino animalia, plantar e funge, protista e monera Dos cinco reinos Só o reino monera ele vai ser o quê? Feito de células procariontes, viu? O reino plantar e reino funge, reino animalia Tá? E o reino protista Lembrar que protossíntese varialga também são o quê? E eucariontes Os únicos que são procariontes são as bactérias Beleza? Combinado? Então os organismos que realizam fotossíntese Gente, quem faz fotossíntese aqui no caso Que é procarionte e plantar Ambos são eucariontes Nada a ver Procarionte é nada É lenda Beleza? Nascer A organela fundamental Para o processo de fotossíntese é o cloroplasto Perfeito Tá? Inclusive, pessoal Qual que é a origem do cloroplasto mesmo? Tá? Ela vem da teoria da endossimbiose Tá? Vocês lembram disso? Vocês lembram que Primeiro a gente vai ter então Uma célula eucarionte Fagocitano Uma célula de bactéria que faz o quê? Respiração aeróbica Ou seja, uma célula eucarionte Essa relação deles foi tão forte Que a célula procarionte dava energia E a célula eucarionte dava proteção E aí assim surgiu o quê? A mitocôndria Tá? Com a mitocôndria na célula Isso é uma célula já eucarionte A gente vai ter o desenvolvimento de outra Outra endossimbiose No qual a gente vai pagostar agora Uma bactéria que faz fotossíntese E aí a gente vai dar origem ao cloroplasto Então lembrar, pessoal Esse canal não lhe filmes agora no final de semana Mitocôndria e cloroplasto Ambas vêm da teoria da endossimbiose Caso pergunte pra vocês A mitocôndria veio antes E depois do cloroplasto Por quê? Porque a mitocôndria é de todo mundo Já o cloroplasto é específico Pra quem faz fotossíntese Mas lembrando que quem faz fotossíntese Também faz inspiração celular Beleza? Então tipo é perfeito, né? A cloroplasto Certinho Nas outras Porque tá errado A fotossíntese é um dos processos essenciais Para que exista vida na Terra Pois no final de cada ciclo São liberados seis moléculas de dióxido de carbono E mais um de glicose Tá? Então pessoal Quando a gente pensa então aqui É só uma de glicose? Sim O gás de carbono, sim Mas é essencial pra vida na Terra Pois cada ciclo são liberados seis moléculas Gente, é dióxido de carbono que ele libera? É oxigênio Tá? Vamos lembrar disso aí Aqui ele foi sacana Onde é que foi a trollagem dele aqui? Que ele colocou também na fotossíntese Liberando gás carbônico Tá? Foi sacana, né? Mas vocês sabem que na fotossíntese Também sai oxigênio Entendeu o outro lado dele aqui? Por que que fala que sai gás carbônico também? Porque que a planta também respira Se libera gás carbônico Zul, né? O que vocês acharam disso? Então assim, pessoal Tenha em mente, tá? Fotossíntese Gás carbônico Luz do sol e água Formando glicose e oxigênio Respiração celular ao contrário Oxigênio mais glicose Vai formar o que? ATP Que é energia Água e gás carbônico Tá? Na letra E Os organismos que realizam fotossíntese São chamados de heterotróficos Pessoal Heterotrófico E... Vamos lá Não tem nada a ver Primeiro que quem faz fotossíntese É autotrófico Tá? Autotrófico São aqueles seres que conseguem Produzir o próprio alimento Heterotrófico Quer dizer que ele Precisa se alimentar Para produzir Então é o que ele procura Ou seja São aqueles que produzem o próprio alimento Então é o que ele procura Né, pessoal? A definição Isso aqui é autotrófico Tá? E aí, galera? Essa questãozinha aí O que vocês acharam? Bem de boa, né? Curtiu, né? Pra mim, bacana Essa aqui Olha a 2 Leia o trecho a seguir Do conto dos anjos e a cheia do Corumbá De Bernardo Elis A chuva caía meticulosamente Sem pressa de cessar A palha do rancho provejava água Fedia e pobre Derrubando dentro da casa Uma infinidade de bichos Que sua podridão gerava Rados, sapos, baratos, gritos, caramba Uma delícia, né? E aí vamos lá Um deleite O que é correto afirmar Sobre teias alimentares Considerando os elementos Contidos no trecho Apresentados Então, pessoal Vamos lá Quando a gente pensa Em teias alimentares Eu quero que vocês entendam Sobre níveis trofos Tá? Então a gente sempre vai ter o quê? Um produtor Que são as plantas Tá? Os consumidores Que são aqueles que vão se alimentar Desse primeiro consumidor Que é o consumidor primário E ali da frente A gente vai ter o quê? Vou mostrar pra vocês aqui Quando a gente pensa Em níveis trofos A gente vai ter o quê, pessoal? Um produtor Que são as plantas Tá? Quem consome a planta É o consumidor primário Que é o C1 Quem consome Quem consome A planta É o secundário Quem consome Que consumiu A teciária E por aí vai Todos eles estão sujeitos A ação de fungos e bactérias Porque são os decompositores Tá? E quando a gente começa A entrelaçar Essas cadeias alimentares A gente começa A ter uma teia alimentar No qual Cada animal Dependendo de qual Ordem Qual linha a gente está analisando Ele pode estar Como primário Como secundário Como preciário Entendeu? Interessante isso aí Tá? Então é sobre isso Que a pessoa vai estar perguntando aqui Então A palha Essa é boa A palha é um consumidor primário? Gente A palha é um produtor, né? Beleza? Então nada a ver Na B Tá? Dentre as espécies citadas No trecho do conto Não há A possibilidade De que esteja Em uma teia alimentar Por que que não há? Claro que tem Né? O Não pode comer no outro aqui O rato come Come o grilo Come barata O sapo come o grilo Enfim A aranha Por aí vai Então não há possibilidade Qual que há? Palha, barata, aranha e grilo Estão no mesmo nível trófico Gente, palha é produtor, tá? Não tem Nada a ver Tá? Palha D Rato, sapo, grilo e aranha Estão no mesmo nível trófico Aí pode ser Né? Realmente Dependendo do que a gente analisar É sim Rato, sapo, grilo e aranha Não estão no mesmo nível trófico Eu acho que a letra D mesmo Tá? Então Todos aqui podem estar na situação De comer essa palha aqui Então Todo mundo pode Pode estar cedo Com certeza Beleza? É uma questão mesmo Só de analisar mesmo O nível trófico Tá? Questãozinha de ecologia Normal, pessoal No Enem mesmo A gente encontra uma coisa dessas Quer dizer Deixa eu ver aqui Ó Ó Próxima questão Acho que era bem Os níveis tróficos Hoje a gente volta nesse aqui Fazendo essa ficação Não, é uma questão de ecologia Aqui É A gralha do cerrado É uma espécie de ave Que tem a característica Topete frontal Alongado Tem uma plumagem azul escura Parte posterior do pescoço Garganta preto Barriga e ponta da calda brancas Alcança até 35 centímetros de comprimento A espécie é olívora Em sua ampla dieta Inclui frutos, insetos, sementes Por aí vai Ok Pequenos répteis e ovos E outros frutus de ave Além de sua característica Morfológica animal A descrição do Da gralha do cerrado Diz respeito ao seu Então, pessoal Todas essas características Tá em relação ao quê? O que ela come Como ele é O seu hábito Isso é o quê? Dentro da ecologia Isso é fácil também É o nicho Tá? Então, pessoal Tá vendo? As questõezinhas de ecologia Aqui dessas provas Faz por tranquilo Beleza? Vamos lá Travou aqui A gente vai pedir Carregando Mas enfim Vamos ler na 3 aqui Enquanto o O contador volta Então, é sabido Que os seres vivos Estão presentes no ar No solo Na água O conjunto em que todos Os seres vivos São encontrados Chama-se biosfera Estudando esses diferentes Habitats Pode-se delimitar Diversos conjuntos Na biosfera Uma floresta Uma lagoa Um rio Um mar Entre outros Cada um desses conjuntos Pode ser considerado Um ecossistema E todos eles Podem ser identificados Fatores bióticos Conjuntos dos seres vivos Fatores abióticos Que podem ser físicos Químicos Ou geológicos Água Ar Sol Luz Calor Substancias químicas Entre outros Os ecossistemas São dinâmicos Pois Seus diversos componentes Interagem Permanentemente Sendo assim A cena afirmativa Correta Então, pessoal Aqui eu Vou tentar forçar Aqui Encerrar Ver se Se volta Mas assim Ali tem uma questão Novamente A gente está tratando Dessas partes Mais ecológicas Então a gente tem Que entender isso Pessoal Os animais Que vão estar interagindo Aqui ou de forma boa Ou de forma ruim Todos eles juntos Ali Aqui Junto com a parte biótica E a parte abiótica A gente tem Toda uma nossa biosfera Que é o que forma A nossa terra Beleza Então, olha só O coletivo De todos os indivíduos De uma mesma espécie Em uma determinada Região geográfica Construiu Uma comunidade biológica Pessoal Então essa parte De ecologia Tanto de ciclos Ciclos biogeoquímicos Quanto de cadeias E teias Que são as relações Ecológicas Quanto a essas interações E tudo mais Isso aqui cai demais Então você tem que saber O que eu estou lá Inclusive vou fazer uma revisão Disso aí Hoje mais tarde Da coisa que eu estou Não vou falar agora Beleza? Então lembrar disso aí E aqui é fascinando Nessas três O coletivo De todos os indivíduos De uma mesma espécie Em determinada Região geográfica Construiu uma comunidade Gente, vamos lá Para a gente ter indivíduos Na B Os seres vivos Somente têm condições Favoráveis de sobrevivência Em seu habitat Quando conseguem obter A matéria e energia Necessárias Do que precisam Então pessoal Basicamente O habitat É o local Onde vai estar Mais favorável Para o nicho Daquele animal Que está acontecendo Então assim A mesma coisa Que a gente está vendo A coisa legal Habitat é onde ele mora E aí é um ambiente favorável Para que o espécie fique E nicho É basicamente O que ele faz O que ele come Os hábitos do indivíduo Tá bom? Então é simples Eu marcaria B aqui nessa Na C Em que se trata A cadeia alimentar Estamos considerando Os indivíduos Apenas coletivamente Com a finalidade De estudar As relações De transferência De matéria e energia Entre eles Na verdade pessoal A cadeia alimentar Ela não é data coletiva É sanguinária Cada um possui Vamos comer com todo mundo Sobrevive com quem puder E os decompositores Fazem a festa Com todo mundo Na D As plantas possuem Um pigmento chamado Clorofila Pelo qual consegue Incapitar a energia Da luz Solar E dos alimentos E transformar Essa energia Em energia Em orgânica Realizando a falsinha Pessoal Quem faz Nae é a clorofila É o cloroplasto Tá? Cloroplasto Nae Mas a clorofila Ela ajuda sim Também nessa questão Beleza? Nae O principal processo Por meio do qual A maioria dos seres vivos Obtêm energia A partir dos alimentos É a respiração A aeróbica Pessoal É a aeróbica A aeróbica Que é a das mitocondas Aeróbica Tá? Comenda das mitocondas Ficou de bola? Questãozinha 4 Que prova de vestibular Não gosta de colocar Uma célula dessa Pra gente analisar, né? Ama, né? Então, pessoal Olha só Aqui já criou Todas as estruturas Lembrar que isso aqui É uma célula eucarionte Uma célula eucarionte Ela vai ter um núcleo Mais organizado Tá? A gente vai ter aqui Logo após a sua carioteca Lembra que núcleo, pessoal É o quê? Núcleo é Nucleolo O que é o nucleolo, pessoal? É um centro condensado De cromossomos ali, né? No futuro ele se vira cromossomo Então, nucleolo Tem a carioteca Tá? E tem uma tragenética Para o assunto E se tudo é o quê? É o núcleo, tá? Logo após o núcleo A gente vai ter os retículos Sendo que a gente tem O retículo do plasmático rugoso Que é aquele que faz Sinses proteitos Retículo do plasmático liso Que faz a desintoxicação E também faz a síntese de lipídios Tá? Temos as mitocondas Que fazem a síntese de ATP Da energia para a célula Tem os ribossomos Que fazem a síntese de proteína Para dentro da célula Tá? Tem o complexo de Golgi Que ele vai armazenar Exportar Essas substâncias Produzidas na célula Seja as proteínas As líquidas Enfim Tá? Centrilo É aquele que vai formar Microtubus Cíntese do fuso Então ele vai atuar Com a desinção celular Lisossoma Ele vem do complexo de Golgi Ele também é uma organela Lembranosa Tá? Esse lisossoma Ele vai ser o nosso Vesículo digestivo Do nosso organismo Então é cheio de enzima dentro Tá? O peroxissoma Ele faz uma ação parecida Só que é mais restrita É mais em relação A os peróxidos de hidrogênio Temos também Todo o citoplasma Que vai segurar isso aí A gente tem a organela plasmática Que é a fossa olimpídica Vão ter também Todos os microtubus Que vão dar esse formato Da célula, né? Ele coloca pra gente o seguinte A célula é considerada Uma unidade funcional De todos os seres vivos Existem os seres unicelulares Aqueles que Formados por uma única célula E os multicelulares E barraculocelulares Que possuem mais de uma célula Uma célula sempre Se origina de uma célula Pré-existente Ok? Com a maioria das células Não é visível Em novo É necessário utilizar O microscópio No corpo humano Existem células capazes De alterar a sua forma original Pois emitem pseudópolis Parecidos com as amebas Essas células são Os macrópilos, né? Em alguns tipos de células Do sangue Como os neutrópilos A maioria das células Mantém um formato Relativamente constante Em seus contornos Quem mantém esse contorno São os microtubos Actina, tá? Nos seres multicelulares Há especiações de células De modo que Certos grupos celulares Desempenham funções Distintas Dos outros grupos celulares A partir dessas considerações É correto afirmar que Então, pessoal Basicamente é uma questão Que aborda De forma de gerar citologia Né? Vamos lá Os organismos multicelulares Se originam De diversas células distintas Chamadas células U Ou zigoto São essas células Que sofrem variações Divisões E dão origem Às células do nosso corpo Na verdade, pessoal São as células pluripotentes Né? Que vão fazer esse papel O zigoto vai dar a orientação A você, né? Quem vai dar a orientação Do seu corpo Lá na hematopoies Né? No caso, essa é a célula Pluripotente Que é a célula Tronco, né? Que o pessoal chama Tá? Na B À medida em que as células Se dividem Ocorre também O processo de diferenciação celular Isso Os grupos de células Generalizadas Especificadas Que exercem Entendidas funções Tá? Mais ou menos, né? Ocorre também O processo de diferenciação celular Grupos de células Generalizadas Específicas Que exercem Pessoal Célula diferenciada Ela não é generalizada Ela é só específica Tá? Que é tipo assim Eu não sei se vocês lembram Mas eu tenho uma célula Pluripotente Ela pode formar A célula da mieloide E a célula da linfóide Da célula da mieloide Ela pode formar O megacariose Que forma o plaqueta Pode formar o litrócito Que é a hemácia Pode formar o antrófilo Pode formar o basófilo Pode formar o zinófilo Pode formar o leucócito Isso tudo da célula da mieloide Na célula de infóide A gente pode formar o linfócito B Linfócito T Na troca Isso é uma diferenciação celular É uma especificação Tá? Não é geral essa célula Na C Os seres unicelulares Estão em contato direto Com o meio ambiente Mas as células Dos indivíduos multicelulares Não ficam em contato direto Com o ambiente externo do povo Isso é o certo Pessoal Seres que são unicelulares Aqueles que vocês não conseguem Enxergar olho nu Então é um ser de uma célula só Então instantaneamente Essa célula tem que fazer Contato com o meio externo Para poder fazer trocas De nutrientes De gases Na excreção Já um organismo multicelular Que é aquele que você consegue Enxergar olho nu A gente meio que protege Nossas células Com o tecido Com as células também Obviamente Então a gente tem Essas barreiras de proteção Que a gente vai ter os epitérios Para isso Essa troca está sempre relacionada À propriedade da membrana plasmática Exatamente pessoal Então assim A membrana plasmática Aquela vai fazer Esse intermediário Essa gestão Do contato Do meio intercelular Com o meio do celular Perfeito Na B A parede celular Das células vegetais É constituída de celulose Um polisacarídeo Que conforme Resistência mecânica De células É impermeável E que Impedindo a passagem Tanto do Solvente Quanto dos materiais Resolvidos Nas soluções Com as quais A gente tem contato Pessoal Se ele for totalmente Impermeável A gente tem que ter Uma permeabilidade Seletivo Senão não vai estar Na célula E lastura Não tem como Na E Existem no entanto Proteínas com funções Transportadoras Na membrana plasmática Isso é verdade Localizadas Em uma única camada Fosfoproteica Estabelecida Para uma comunicação Entre o meio Vê-se Do citoplasma Normalmente Não é só Nenhum camada A gente tem Vários tipos de proteínas Transportadores Então isso é um pouco Mais amplo Beleza galerinha Aqui Tudo suave Suave na Na Ju Cris Clarinha Tranquilo Né Vamos para a 5 Na 5 Pessoal A gente tem aqui Basicamente o que Tá Um cromossomo simples Lembrar pessoal De onde é que vem Um cromossomo Vai Vamos lá A gente tem O nosso material genético Tá Não sei se vocês Lembram mais Esse material genético Ele vai ser Primeiramente Enrolado Numa proteína Chamada Espano Então quando a gente Mistura A gente Organiza isso Estona Mais material genético A gente forma Um Cromátide Tá Essa cromátide Ela vai começar A se juntar E formar um cromossomo Certo Pois é que quando a gente Separa os cromossomos Fica dos cromátidos Irmãs Como se fosse E aí quando a gente Separa o cromossomo inteiro Mesmo o cromossomo homólogo Tá A gente vai ter A separação das cromátidos Irmãs em que situação Tanto na Meiose 2 Quanto na mitose Já a separação Dos cromossomos homólogos A gente tem isso Por exemplo Aonde Na Meiose 1 E aí vamos lá Para o texto O que caracteriza Em um ser vivo Não é o fato Apenas de ele crescer Mas sim Do tipo de crescimento Por meio do qual Ele aumenta O seu tamanho Os seres vivos Transformam o alimento E o utilizam Como fonte de energia Inclusive Para seu crescimento Os seres vivos Podem sofrer alterações No seu material genético Que são chamados De mutações E são observadas Tanto nos seres Que possuem A reprodução Asexuada Em seu ciclo de vida Quanto nos Que possuem A reprodução sexual Nos organismos Que fazem A reprodução sexual As mutações Podem ocorrer Tanto nas células Que constroem o corpo Denominadas Somáticas Quanto nos gametas Que são as células sexuais Exatamente Sendo assim A assinatura afirmativa Correta Vou ter que tomar Uma água aqui Boa essa questão Então pessoal Só para a gente Encapular Não sei se vocês Lembram mais Uma célula somática Uma célula do seu corpo Normal Uma célula do seu coração Do teu humano Do teu pele Uma célula Que ela é sexual Ela faz ser um gameta Então obviamente Em vez de ser diploide Ela é aploide A gente pode ter mutação Em ambas as células Beleza Olha só Na reprodução sexuada Pessoal Obviamente Reprodução sexuada Tem maior chance De mutação Até porque Ela vai ter A maior probabilidade De você ter um cruzamento Você ter uma variabilidade Genética acontecendo Então variabilidade genética Cruzagens Ali vai acontecer Basicamente Na reprodução sexuada Mas ele não quer dizer Que uma célula Que faz reprodução sexuada Também não sofreu a mutação Pessoal Mas a quantidade é menor Então na reprodução sexuada As diferenças Entre os descendentes E seus pais Não se devem apenas Ao fato de ser descendente Formado por meio De material recebido De dois Deve-se também A possíveis mutações Sofridas Pelos pais No material genético Que transmitem os filhos Exatamente pessoal Então A gente sabe Que a genética É uma coisa totalmente Assim Aberta Mais aberta Então assim Essa mutação Pode ser possível antes Pode ser possível depois Ok Aqui a A está legal Vamos ver as outras Como resultado Dessas modificações Na herança genética Observe aqui Os indivíduos Que Uma mesma população São idênticos Em suas características Evitando a variabilidade Pessoal Na verdade não Vai ter a variabilidade Os indivíduos Com menor chance De sobreviver São aqueles Que com maior chance De se reproduzir E deixar descendentes Que podem herdar Essas características Que trouxeram Vantagem no ambiente Então Os indivíduos Com menor chance Pessoal Que seria o maior Porque isso Que é a sobrevivência Pessoal Porque que os animais Eles continuam cruzando E Pô Os animais Eles cruzam Pessoal Para conseguir Levar seus indivíduos Para frente E a sobrevivência Da espécie Acontecer Então Quando vocês pensarem Em reprodução sexuada O principal intuito é esse Fazer com que a espécie Vá pra frente Fazer com que a gente Tenha a variabilidade genética Fazer com que aquela espécie Tenha a maior chance De sobreviver Ao longo da vida Por que, pessoal? Se a gente faz Um cruzamento Muito fechado Muito específico A gente começa a fazer Por exemplo Casamentos co-sanguínicos Começa a aparecer Um monte de doenças genéticas Isso mapa, pessoal Tá? A chance de sobreviver é menor É isso Beleza? Na D Pode-se dizer Que as características De um grupo De indivíduos São selecionadas Pelas condições Do ambiente Em que ao longo Dessas gerações As vantagens São mantidas E as desvantagens Têm a ser eliminadas Esse processo Chamado de evolução Natural Pessoal Características Características de um grupo De indivíduos São selecionadas Pelas condições Do ambiente E que ao longo Das gerações As vantagens São mantidas E as vantagens Têm a ser eliminadas Pessoal Isso aqui é O uso e desuso O uso e desuso Lamarck Nada a ver Seleção Seleção Natural E artificial E dar Beleza? Galinha Não sei se muito quiet Deixa eu ver como é que vocês estão aí Beleza, né? E na E Vamos ver o que está errado A ação da seleção natural Sob o patrimônio genético De uma população Faz com que ao longo Do tempo Os indivíduos Apresentem modificações Em relação Às suas gerações Anteriores Podendo levar A formação De novas espécies Esse processo É a seleção natural Então aqui A ação da seleção Natural Sob o patrimônio genético Pessoal Seleção natural A gente ainda não tinha conhecimento De genética Ah, aí seria só No neonarwinismo Para isso acontecer A genética Ela aconteceu Ela aconteceu Depois Com a questão Dos estudos De Mendel Beleza, galerinha? Vou fazer aqui Essa saideira Da FGD, né? Então é só Questão 6 Aprendeu Que as folhas Das árvores Servem para nos ensinar A cair Sem Alars Diz que fosse ele O caracol Vegetando Sob as pedras Ele iria gostar Iria certamente Aprender o idioma Que as rãs falam Com a água E ao invés De conversar Com as rãs Gostasse mais De ensinar Do que Exuberância maior Estar nos insetos E do que Nas paisagens Seu rosto Tinha um lado De água Por isso Ele podia conhecer Todos os pássaros Do mundo Tinha um marigão Igual o meu Pelo coração Dos seus canos Estudar Os livros Demais Porém Aprendia melhor Ver No ouvir No pegar No provar No cheirar No organolépticos Chegou por vez A alcançar O sotaque Dos origens Se admirava Como um grilo Sozinho Um só Pequeno grilo Podia denunciar A silêncio Do mundo O ser humano Pode alterar As condições Do meio Que vive Pois dispõe De mais recursos Do que os outros Serios vivos É verdade A gente tem O avião Tem as roupas Tem um monte de coisa As fábricas Enfim A gente não vive Em comunidade Porém Mudanças repentinas E agressivas Tipo o covid Que a gente teve agora Violentas A todo o meio ambiente Pode levar ao desequilíbrio Foi o que aconteceu Insustentável E até prejudicado Para o próprio homem Ficando a vida No planeta comprometida Exatamente Nessa perspectiva A senhora é a afirmativa Correta Quando interferimos No meio ambiente De forma agressiva Como por exemplo Desmatando Queimando O poluindo Ocorrem modificações Que denominamos Desequilíbrio Ambiental Então pessoal Vamos lá Primeira coisa Tá certo Achei que Tá mais difícil Aqui né Mas vamos Para a próxima B O desenvolvimento humano Trouxe como consequência O crescimento mundial Porém Sem comprometer A produção E a qualidade Dos alimentos O equilíbrio Entre esses animais A pessoa Sem comprometer Comprometeu demais Então pessoal A dica que eu dou Para vocês É caçar essas palavrinhas Dentro das As alternativas Tem que deixá-las erradas Olha a ceia Ocupação Ovo é um fenômeno Presente em todo o mundo Ok E seu crescimento É cada vez menor E mais lento Porque isso é maior O homem também migra A um ambiente rural Para a cidade Em busca de melhores Condições de vida E oportunidade De emprego Não é uma coisa assim Tá Trabalho D Mesmo quando os recursos Naturais como a água E o sol São inadequadamente utilizados Não ocorrem Contaminações E as poluções Na época É importante Não confundir Aquecimento global Com efeito estufa Isso é óbvio Tá Embora estejam interligados Eles não são equivalentes O efeito estufa É um processo físico Pelo qual a presença de gases A atmosfera Que se mantém A temperatura da Terra Maior Que a gente teria Caso tivesse ausência Efeito estufa É a consequência Do aquecimento global Isso é ao contrário Tá Aquecimento global É uma coisa normal Que acontece pelos gases Se mantém a nossa vida Na Terra Efeito estufa É o aumento Então eles trocaram As definições Beleza galerinha E aí o que vocês acharam Dessa prova Algumas dúvidas Nessas questões Que a gente fez E aí o que vocês acharam